Mentira Tem perna curta e sua máscara caiu Ontem à noite cê saiu e todo mundo viu Que bonito pra minha cara, né? Eu sabia que em você eu não podia confiar Que uma hora ou outra ia a cara quebrar Mas a porta da rua virou serventia dessa casa O mundo afora aí me espera E quem não tenta nunca é, eu vou tentar Vou tentar fazer o que me fez O gato comeu sua língua Agora cê não fala nada Vai fazer bobo de um outro alguém E quem não te conhece que te cumpri Você parece um anjo mas não vale nada Dá uma de santa, eu deito, cê levanta e vai pra balada Eu vou pagar com a mesma moeda Anota direitinho o que eu tô falando E eu vou fazer só pra você ver Como é ser sorteiro O namorando O mundo afora aí me espera E quem não tenta nunca é, eu vou tentar Vou tentar fazer o que me fez O gato comeu sua língua O gato comeu sua língua Agora cê não fala nada Vai fazer bobo de um outro alguém E quem não te conhece que te cumpri Você parece um anjo mas não vale nada Dá uma de santa, eu deito, cê levanta e vai pra balada Eu vou pagar com a mesma moeda Eu vou pagar com a mesma moeda Anota direitinho o que eu tô falando E eu vou fazer só pra você ver Como é ser sorteiro E quem não te conhece que te cumpri Você parece um anjo mas não vale nada Dá uma de santa, eu deito, cê levanta e vai pra balada Eu vou pagar com a mesma moeda Anota direitinho o que eu tô falando E eu vou fazer só pra você ver Como é ser solteiro namorando E eu vou fazer só pra você ver Como é ser solteiro namorando E eu vou fazer só pra você ver